Uma cigana um dia desses Tomei coragem, cortei a palma da mão Se antes eu viveria tão pouco pelo tamanho do talho Eu viveria um milhão de anos Eu viveria um milhão Eu viveria um milhão de anos Eu viveria um milhão de anos E levaria você comigo Eu viveria um milhão Eu viveria um milhão de anos Eu viveria um milhão de anos E levaria você comigo Eu viveria um milhão Agora quase imortal Eu tenho a força, ando cheio de moral Mas será que tudo que é vida já tem A sua história é escrita É só deixar acontecer Então se é mesmo assim Ninguém pode fazer nada É só esperar e sofrer Eu não Eu vou fugir do destino Eu vou correr pelo mundo Eu vou fazer e acontecer Eu quero sobreviver Eu vou viver um milhão de anos Eu vou viver um milhão de anos E vou levar você comigo Eu vou viver um milhão Eu vou viver um milhão de anos Eu vou viver um milhão de anos E vou levar você comigo Eu vou viver um milhão Eu vou viver um milhão de anos Eu vou viver um milhão de anos Eu vou viver um milhão de anos Eu vou viver um milhão de anos